Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um vlog com muito carinho aqui no Simples Week, feito pra vocês. Gente, tô muito feliz porque, enfim, pessoal, quem me acompanha nessa jornada, desde que a gente se mudou pro AP novo, sabe que eu estou querendo montar, instalar a nossa penteadeira nova. Vou explicar tudo pra vocês. Mas, a princípio, deixa eu falar. Aqui tá nosso quarto, nossa caminha da semana bem fofa. E aqui, vocês já conhecem, né? É a porta da nossa suíte, do banheiro, e ali é a porta de saída pro corredor. Então, eu vou aproveitar esse meiozinho aqui pra instalar a nossa penteadeira, tá? Quem é novo, está caindo aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Já te convido a conhecer o meu canal. E se você se identificar com o meu conteúdo, que simplifica a vida das pessoas, já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. Bora lá! Voltei. Tô aqui na sala, já separei aqui na mesinha pra mostrar tudo pra vocês. Gente, já mostrei tudo no Instagram. Quem não me acompanha no Instagram, perde de ver as coisas em primeira mão. Então, mostrei tudo no Instagram pro pessoal. Se você não me segue, te convido a me seguir, é arroba danibritooficial. Gabriel tá ali dentro na ligação, mas ele já já vem pra me ajudar pra fazer essa arte aqui. Então, bora lá! Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu tinha uma outra prateleira que eu usava no apartamento antigo. E é o seguinte, vou deixar até a foto dela passando aqui pra vocês. Muito fofa, né? Uma gracinha. Sendo que essa penteadeira, ela tem um estilo mais provençal, princesinha, com desenho, eu gostaria muito de mudar aqui pra esse quarto. Eu até ia reutilizar ela. Eu ia pintar, comprei até tinta, vocês viram aí. Mas eu decidi não usar porque não era exatamente o que eu queria trazer pra esse quarto. Eu queria um estilo um pouco mais clássico, um pouco mais... Como é que eu vou explicar, gente, pra vocês? Eu não queria trazer nada muito mimosinho, princesinha pra esse quarto. Eu queria algo mais elegante. É, então... E aí, eu pesquisei, eu rodei a internet inteira, mercado livre, sites... E eu só achava a prateleira do jeito que eu queria, que era exatamente assim, ó... Bem grossa, de madeira, por mais de cem reais. E aí eu ficava, poxa, cem reais uma prateleira? Gente, caro, né? E aí, quando eu fui dividir essa ideia com o Gabriel, ele falou, Meu bem, mas tem uma aqui que a gente pode utilizar. Então, eu vou mostrar pra vocês uma prateleira que já tinha aqui no nosso apartamento, quando a gente chegou. O proprietário antigo, eu acho que ele usava pra colocar modem, porque ela ficava lá no alto, no quarto do escritório. E aí, quando a gente entrou, a gente perguntou pra ele sobre os itens que estavam aqui. Ele falou, olha, exceto, é claro, a mesinha de cabeceira e o guarda-roupa, vocês podem reutilizar pra o que quiserem. Se não quiserem, podem doar. Então, já temos autorização, então, por reutilizar essa prateleira que a gente não estava usando pra colocar modem, pra fazer a minha tão sonhada penteadeirinha. Olha, gente, como ela é linda. Olha isso. É boa, sabe? Olha. E já tem o suporte, ela tava pendurada no suporte, é bem resistente, aguenta peso. Mas eu não queria dessa cor, gente. Isso é questão de gosto. Pode até vocês acharem, ah, Dani, combina, porque o seu quarto tem móveis de cor escura, o seu espelho é marrom. Mas assim, gente, é gosto mesmo. Eu queria muito uma mais clean, que vocês me conhecem. E já que a parede era cinza, eu queria uma branca. Mas aí, como eu não quis pintar, eu quis envelopar, porque eu acho que o resultado vai ser bem legal, eu fui na loja O Amigão e comprei isso aqui, foi R$19,90. Olha, é um papel decorativo já adesivo. E eu amei essa estampa. Olha que coisa mais linda. Disse não é minha cara. Branco com umas listras cinza. Então ficou até melhor que se fosse toda branca. Aqui tem essa plantinha linda, que eu amo, que a Deborinha me deu. Eu acho que eu vou usar ela na prateleira também. Tem esse espelho aqui. Um eu comprei na loja O Amigão. E o outro, que tá ali no meu buffet, eu comprei na Casa Lazer. Aqui tem um vidro, que eu super recomendo que vocês fizerem a penteadeira de vocês assim. Faz um vidro. Vai numa vidraçaria qualquer. E manda fazer um vidro pra você colocar em cima, porque como cai maquiagem e tudo mais, fica muito mais fácil limpar. O vidro protege. Então eu vou colocar esse vidro aqui. Eu deixei aqui, lavei. E deixei secando esses porta maquiagens. Lembrando, pra quem quiser ver o vídeo da penteadeira antiga, como que eu instalei, como que eu tive a ideia, onde que eu comprei tudo, eu vou deixar os vídeos aqui embaixo. São dois ou três vídeos. Acho que são dois vídeos. Um eu falei onde eu comprei, mostrei todos os itens. E o outro vídeo eu mostrei eu montando no apartamento antigo. Então, pra quem não assistiu, eu deixo aqui embaixo, tá bom? Como sugestão. Talvez tenha alguma coisa diferente aí, não sei. Mas enfim, deixa de falação. Enfim, vamos botar a mão na massa, envelopar, prender tudo direitinho. E aí eu volto aqui só com o tour no detalhe, tá bom? Pra vocês aproveitarem e se inspirarem e replicarem na casinha de vocês. Vem! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.